A esquerda, terceira, é esta não há dúvida, mas não vejo ninguém por aqui e não me atrevo a chamar. Mas é preciso que eu vejo o general, que lhe fale, que lhe cumprimento a apoiar a minha reforma. Sinto que fiquei onde eu saí uma guardia organista que me rendia 900 escudos por mês, mas há fé de peso de pantalhão, e não sei que doei de mim amanhã, alguém se aproxima. Hoje é que é um grande dia. Olá, quem será este figurão? Bom dia, amigo. Pois mesmo o fizeste, senhor. Mora aqui do Luís, o general. Mora, mora, sim, senhor, mora. Mas o que é? Poderei vê-lo. Quando eu voltar, eu creio que não haverá de ficar levados. Como? Vamos sair tão cedo? Saí, saí, fui esperar uma pessoa que devia ter chegado no comboio das seis horas, e um tal senhor pantalião. Pantalião? Não sei o que. O que diz? Pantalião? Sim, senhor, sim, senhor. Pantalião? Ai, mas Deus queira que dê um estolho como uma castanha. Vou obrigar-o a trabalhar como um burro para preparar as coisas para o receber. Maldito seja ele e toda a sua graça. Muito obrigado, muito obrigado. Mas o que é isso? Este diabo é louco seu, meu senhor. É possível, como sou-me o general da minha chegada, e então designar-se fazer para ti e pessoalmente receber. É demasiada honra para mim. Mas o que diz este chacarela azul? E então eu estou chorando de alegria. O meu antigo poder não esqueceu o povo do pantalhão. O meu general, plantice-me do leu dos pantalhão. Não esqueceu o povo do diabo como eu. Eu não sei, não sei como é da grandeza. Ai, mas este cara tão feio, ele faz muito jovem. O senhor, o senhor é... é... Pão de tal leu, meu carinho. Pão de tal leu. Este antigo camarada a quem o general foi esperar. Mas, com certeza que é o senhor? Senhor! Tenho isso extraordinário. Diz-me que está a olhar para mim assim com um golpe espantado. É por nada, é por nada. É por nada. É inúmero de parques. Mas que não envolvemos um esmeral para assoar a terra. De maneira que aqui têm feito preparativos para receber-me. Sim senhor, sim senhor. Ora, este pavilhão é a habitação que lhe destinámos. Ah, quanto a bundar. É muito catito. Que luxo! Estarei aqui como um príncipe. Ah, meu general. Não, querido general. Eres capazes de atrair ao fogo por minha calma. Ah, o que é que tem que dizer? Quer dizer, mil vidas que eu tivesse, seriam poupas para lhe agradecer. Ah, ah, senhor, mas como se desencontraram lá na estação? Se puder, se eu cheguei ontem à noite. E quis aproveitar a carroça de um homem de Coréia. Como que estarei lá a esperar? Ah, é por ser tão rico e aproveitar uma carroça. Pé, grande porrê. Se me passasse pela cabeça o grão de apodimento que aqui mostrava, com certeza não tinha feito a um bom antigo chefe à fronte de passar uma noite ao relé. Sentado numa outra praça. Não utilizando como consequência da senhora generosa um espetáculo lá. Na praça? O senhor passou na praça ao relé? Não tira aória. Mas, por que não sei, eu? Eu não tenho dúvida, que eu vou enviar a minha despoiozinha. Toma-me um quadro E vou buscar a minha mala que deixei guardar lá na praça. E dentro de dez minutos estou de volto. O que eu queria era estar aqui por meio que eu. Mas, se por acaso o General Mendes ficar, faça o sabedor da minha chegada e diga-lhe que em breve aqui estarei para lhe apresentá-lo os meus respeitosos cumprimentos. Sim, senhor. Sim, senhor. Assim farei. Sim, senhor. Eu vou-mas a avisar o Tenentes. O Tenentes. É, porque isto vai ter, assim, muita graça. Vai, vai, vai ter. Até já. Até já. Ah, quem poderia desenhar semelhante recepção? Ah, meu General. Meu querido General. Mas que trompa que ele tem. Mas que focinho de raposa velha. E por este oroque tanto fizeram-me andar aqui em patos de aranha. Nada. Vão ver a se posso falar ao Tenente Luiz e se lhe conto o que há passado. Ah, Matudente. Ah, Matudente. Chega um pouco mais cedo. Encontrava-se com o seu rival, esse tal senhor para... 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 para tal leão. É, o tal leão. O que dizes, o tal batalhante? Sim, senhor. Matudente. Sim, senhor. Quando ele voltar, temos de castigar. Para ver se esse avorrece e se vai embora. Isto é, para não fazer pior, o que de dia era bolo em palcos de aranha. Mas, senhor Alomantinete, qual é a sua ideia? O que é que pensa fazer, senhor Alomantinete? Digo-lhe o que imaginará de sair, e que se demora muito, que me deixou ordens para o receber e ordenar tudo o quanto for preciso. Mas o que é que pensa fazer? Tu vais ser o encarregado. Alomantinete, não me metem na alguma epilepsia que me lembreava. Deita sentido. Quando ele chegar, eu transmito as ordens, ameaçando-o, senão de obedecer, a fuzilar-o. Birra? Mas, Alomantinete, era tão boa. Eu passo a ser um sargento, não é? Exato. E de acordo com ele, eu vou chegar ao sargento. Vais sim, e vais-te fazer muita coisa. Muita coisa? Alomantinete devagar. Ora, 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 que a da sua dedo, deixa-te assim, para fazer com você. Óbvio, senhor Alomantinete. Tu não vês, não vês que vais fazer como eu? Carvalhos. Vem. 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 Tchau, tchau.